Então... Basicamente, um vídeo-jogos desde que eu sempre joguei. Começou com a SEGA e com a PlayStation. E hoje estamos no dia em que eu tinha namorado a ver os jogos aqui. Eu acho que é uma reunião de tudo que nos está juntos, tem comunidade de jogos. É divertido, mas acho que toda a gente sabe se não gosta de jogar. Mesmo que seja só por um futebol, mesmo quem não gosta de jogos, e não é muito fácil de jogar. E um futebol, eu acho que estou aqui. E um estilo de vida. E um estilo de vida. A gente vai levar no tempo, mas eu acho que não estou a ver. E um estudo a ver. E um estudo a vergonha. Obrigado.